Estação TJ informa. O Poder Judiciário de Mato Grosso está convocando os candidatos do concurso da magistratura, com inscrição definitiva definida para a realização do sorteio dos dias de argüição, sorteio dos pontos e realização da prova oral. O prazo tem início no dia 14 de julho e vai até 13 de agosto. Devido ao elevado número de candidatos e, principalmente, visando evitar a propagação da covid-19, a data de realização da prova pelo candidato será conhecida por meio de sorteio, que será realizado na sede do Tribunal de Justiça e transmitido pelo canal oficial do Tribunal no YouTube. Os convocados participarão da prova oral no período de 28 de junho a 13 de agosto de 2021. Já o resultado desta etapa do concurso será divulgado e publicado em 19 de agosto de 2021. As informações completas estão disponíveis no portal do Tribunal de Justiça, no endereço www.tjmt.jus.br. Da Rádio Agência Estação TJ, Vinícius Antônio.